Não tem data certa de comemoração, não. Aproveita, que amanhã você pode não estar aqui. Todo mundo no hospital com salário atrasado, ninguém pode reclamar de nada. Perdeu, meu irmão! Jesus aqui não é o seu senhor. Vai me prender daqui a um mês, não tá nessa vela de novo. Vocês só estão aqui porque eu resolvi cuidar de vocês. É hora de ficar na rua com a filha dos outros? Fica entrando no carro, meu porra! Apaga essa porra que tu tava filmando! Aqui no meu bairro tem que ficar quieto. No meu bairro? É! Barra dele, porra! Marcel, vai ver por que aquela vã não saiu ainda. O que eu faço é pela comunidade, é a justiça. Ou você tá com o projeto, ou você tá fora. Caralho! Meu Deus do céu, onde é que foi parar esse menino? Abre o caixa! Vai me matar! Intervenção, quem faz aqui, ó, é a gente. Eita! Por que que você ficou fazendo a noite inteira pra ficar tão cansada, hein? Por favor, tem medo do que faz isso? Sabe o que é que manda nessa porra toda aqui? Eu tô. Tua mulher, tua droga, tá tudo aqui. Tua casa caiu. Queria agradecer muito o apoio de vocês, não só pra minha candidatura, mas também pra todo o projeto que a gente tem desenvolvido aqui no bairro. Gratidão e burrice, ela vai ser abduzida. Tô com medo. Não, hein? Se você errar aqui, não tem segunda chance. Tô com medo. Transcrição e Legendas Pedro Negri